Vivo a minha hora do lobo Cada segundo sugere um ano Que se arrasta lentamente Pelas ruas, pelos becos do meu inferno E ainda é noite O urso, a tirania do silêncio O arpejo da madrugada tarde Suspindo os meus sentidos Vivo a chuva, sob o vento Do meu inferno E ainda é noite Sonho a liberdade que me falta Esquecer as ansias cansadas E os passeios ao fim da tarde Entre as paredes de um claustro eterno E ainda é noite E ainda é noite Trato a saudade que carrego Um beijo delicado estende-se Sou limado numa breve memória Que desperta o tumulto interno Mas ainda é noite 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 Amém